A gestão de uma instituição ou serviço arquivístico no setor público ou privado vem se tornando cada vez mais complexo nas últimas décadas. Os arquivistas compreendem um conjunto de aspectos diversos que vão além de usar arquivos como objeto imediato de gerenciamento. Requer que o arquivista tenha uma profunda capacidade de identificar e atuar sobre as mudanças nas organizações contemporâneas, seus impactos com vários procedimentos arquivísticos e nos seus entornos econômicos, culturais e político-social. Em especial, nos anos de 1990, a arquivologia tem se renovado como uma disciplina científica em um ambiente histórico constante e configurações marcadas pela presente acrescente ideias de tecnologias de informação e comunicação. Nesse cenário, os modos de produção de acesso e conservação dos documentos arquivísticos demandam inovações na pesquisa científica que nas práticas de gestão de serviços de instituições arquivísticas. A gestão arquivística refere-se no artigo a um conjunto de elementos mobilizados para a gerência de serviços de instituições arquivísticas, incluindo o ciclo de produção à guarda permanente. A guarda permanente, passando pela gestão de documentos, preservação e produção de mecanismos de recuperação da informação, a difusão do acesso dos demais operações que constituem a missão das instituições e serviços arquivísticos, envolve também aspectos gerenciais relacionados à pessoa, infraestrutura física, legal, tecnológico e recursos orçamentários, etc. Embora seja um território clássico na atuação arquivística e instituição arquivística em serviços arquivísticos, não só em categorias evidentes na teoria e na prática da área, não apenas no Brasil. Essa fragilidade teórica é iludida da hipertropia da dimensão da microarquivologia. Provavelmente, se faz presente na formação do arquivista com consequência da sua atuação da gestão arquivística. Pretende esse artigo reconhecer alguns elementos fundamentais da gestão arquivística de forma de traçar um esboço da categoria de governança arquivística. O adesamento nessa noção preliminar pode sustar futuramente o desenho de modelos de governança aplicáveis a instituições e serviços arquivísticos. Para favorecer esse desenho inicial, eram abordados aspectos teóricos sobre a governança e o atual cenário de arquivístico brasileiro, sobretudo no sítio público. No final, a noção proposta é ilustrada com elementos de comporiam o cenário de uma governança arquivística em níveis nacional. Estado, país e municipal, apesar da busca e crescente de instrumentos de métodos que favorecem a gestão de arquivística, estes parecem ainda insuficientes para atender as dinâmicas do panorama atual. Talvez os avanços da microarquivística sejam mais evidentes do que os macroarquivísticos na teoria da prática da área. A ideia de macroarquivologia e microarquivologia foi apresentada pela primeira vez nos anos 70 por José Manuel Malta Calixto, estando possíveis na subdireção de Geraldo de Arquivos e Ministros da Cultura da Espanha. Essa noção ganha em torno de possíveis categorias teóricas a partir de reflexões do Conde Vida Verde. A macroarquivologia e microarquivologia são categorias teotônicas, nem tão pouco subespecialidades da arquivologia. Ambas suas dialéticas e interfaces, as esferas visceralmente integradas, reconhecem as dinâmicas da multidimensionalidade, requisito para a gestão de serviços e instituições arquivísticas. A lei propõe-se uma construção de alternativas teóricas e práticas para a gestão do arquivo em um ambiente crescente de complexificação do saber arquivístico. Subpõe-se que o gestor de arquivos domine constante desafio a segurar suas atividades complementariedade das dimensões do macro e das microarquivísticas nas lógicas, processos, agentes sociais, variedades e eventuais contradições. A verdadeira arquivologia, de forma geral, contempla pouca dimensão do macro porque ela é tão essencial, talvez pelo fato dessa área historicamente derivada primordialmente na necessidade de responder às atividades da indagações da microarquivologia, classificação, avaliação, arranjo e descrição. O Estado moderno europeu pode virar verde recém dos seus conteúdos da arquivologia em formato ampliado de forma desnaturada, se todavia que haja um desenrolado suficiente com processos reflexivos para dar e necessita de reconhecer sua estrutura. As configurações do Estado contemporâneo, mutações de organizações privadas, ampliação das demandas sociais do século XX e XXI, provoca novos patamares na teoria e prática arquivística. Mesmo assim, a dimensão da microarquivologia parece ainda insuficiente tanto na formação profissional quanto na produção do conhecimento. Essas duas categorias em construção são adotadas no reflexo preliminário das características da partida invisível e gerencial. macroarquivologia, processo de organização e funcionamento de instituições de serviços arquivísticos, desenho e implementação de programas, projetos de rede e sistemas definidos para execução e avaliação, políticas arquivísticas, prospectivas e arquivistas. Microarquivologia, processo técnico-científico inerente ao desenvolvimento de funções arquivísticas, produção, avaliação, aquisição, conservação, classificação, descrição e difusão, envolvidas nas gestões dos documentos correntes e intermediários administrativos de arquivos permanentes. Conforme a perspectiva do arquivo e refere-se na investigação, se planteia e desenrola a te dar uma interrogações. Você supõe que a arquivologia atua em ênfase na esfera do micro, que irá mirar no ponto mais teórico e operacional e as implicações de transdimensões e vice-versa. Mudanças permanentes do cenário de microarquivístico brasileiro. Nos últimos 40 anos, há um paralelo de alterações no cenário político e social do país, a arquivologia e muitos arquivos públicos brasileiros, que passaram por profundas transformações. Na sua maior parte, porém, segue ainda nos periféricos da estrutura do Estado, com pouca visibilidade social, fragilizados na sua teoria legal e desenvoltura técnico-científica. Muitos avanços alcançados por essas instituições guardam uma relação direta com a redemocratização do país em 1985, a crescente de demandas sociais pela transparência do Estado e pelo direito à informação, à memória, estimularam os arquivos públicos a buscar novas interfaces com a sociedade, com a administrativa pública, nas quais se insere uma postura que implica com a revisão de vários parâmetros gerenciais e técnico-científico em que orientavam o seu funcionamento, a chamada modernização do Arquivo Nacional, sobretudo nos anos 80, que também repercutiu significativamente nesse percurso.